Sou senador da República, sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capital América, o Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. E assim, não quero ser desrespeitoso, não quero ser ofensivo, nada. Eu registro só a minha solidariedade aqui ao senador Duval, porque eu acho que não pode ser tratado com deboche. Sei que tem divergências, mas eu estive nessa casa aqui quando ministro da Justiça e foi ouvido pelo Senado. E tive inquirições muito duras, senador Petecão, muito duras. Mas eu não agi com desrespeito em relação a nenhum senador. Então só peço um certo cuidado no trato com os nossos pares. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito, quem tem honra, haja sim. Isso eu afirmo cabalmente, inspiração bolsonarista, pessoas que são adeptas dessa exótica ideologia. Com qual propósito? Provavelmente tumultuar, criar uma narrativa, para usar a expressão de Agafta, de que o general lá e o próprio governo, de modo geral, participou. Eles têm essa alucinação. Eu me preocupo muito até com a sanidade, pensando neles, é uma alucinação. Porque eles dizem que nós estávamos lá, nós sabíamos de tudo, nós participamos, planejamos, que havia infiltrado. Eles dizem, ah, infiltrados, cadê os infiltrados? Nós já temos milhares de horas, milhares de horas de gravações reveladas em vários momentos. No Planalto, no Supremo, no Congresso. Cadê os infiltrados? Um nome, um, dois, três, quatro, cinco, cadê os infiltrados? Então, realmente, é uma desfaçantez. E aí, esse vídeo é uma maneira para tentar fortalecer essa alucinação. Senhor ministro, quando o senhor foi à favela da Maré, vários especialistas falaram, não tem como entrar lá sem um grande aparato e preparado para a guerra. Mas o senhor entrou sem confronto e eu prestei atenção em todas as respostas que o senhor deu na sua vinda aqui. A minha questão é muito objetiva e simples e eu gostaria de uma resposta muito objetiva e simples. Houve algum acordo, direto ou indireto, do senhor ou da sua equipe, com lideranças do crime organizado, para facilitar ou permitir a sua entrada? Já foi esclarecido, obviamente, é uma leviandade esta de acordo com facção. E, obviamente, o senhor sabe, ou deve saber, ou deveria saber, deve lembrar que não existe prova de fato negativo. Ou seja, o senhor deve ter aprendido em algum lugar, no curso de Direito, que é impossível a mim provar que não houve acordo. É honor do senhor e de todos que propagam esta leviandade provar que eu fiz acordo com um bandido. Nunca fiz, nunca farei e a minha vida é limpa e eu não tenho nenhuma condenação. Então, em relação nenhuma, nem de Tribunal de Contas, nem do Poder Judiciário. E agora, só para ajudar aqui, já que a gente trata de informações, não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos, mas são poucos, eu acredito que tenha esquecido. Dizer que pesquisou no Jus Brasil, eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Jus Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na Justiça. Aparece o nome de quem foi requerido no pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer com base no Jus Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. E, claro, que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Ao senador Marcos Pontes, muito obrigado. Nós conversamos muito ao longo dos anos. O senador Marcos Pontes, inclusive, foi o primeiro que me confirmou que a Terra era redonda. Havia uma dúvida. Ele foi ao Maranhão e disse, senador, pelo amor de Deus, estão dizendo que a Terra é plana. Ela é redonda? Eu nunca esqueci da resposta dele. Ele virou para mim e disse, Flávio, é redonda. Eu vi. Então, nós temos esse diálogo e eu espero que isso seja difundido, esta verdade, por quem viu. De todos os brasileiros e brasileiras, só ele viu. E ele afirma que é redonda e eu confio na palavra do senador Marcos Pontes. Eu espero ter tirado a sua dúvida. Tirou, tirou, tirou. Na verdade, eu nunca tive a dúvida. Eu só queria uma voz autorizada sobre isso. Mas o senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos, que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor toma cuidado. Mas o senhor está acreditando até que a Terra é redonda. O que me preocupa muito é que venha um controle incisivo sobre a nossa liberdade de expressão num contexto, e é ruim isso, venha de um governo de esquerda, venha de direita. Mas me preocupa ainda mais, circunstancialmente, num governo que apoia ditaduras, que buscou implantar o Ministério da Verdade, e um governo que, em suas versões anteriores, praticou os maiores escândalos de corrupção da face da Terra para manter o seu poder. Antes, eu via um Estado processando, investigando corrupção de bilhões de reais, e hoje eu vejo um Estado processando, investigando uma falsificação de uma carteira de vacinação. Não que não deva ser investigado. Tudo deve ser investigado, todo mundo deve ser colocado embaixo da lei. Mas a questão é a proporção e a gravidade dos fatos. Eu informo ao senhor que nós continuamos, como mencionei, investigar escândalos graves e vamos continuar aplicando a lei, com seriedade, diferente do que havia no passado. Eu fico muito triste de ver o senhor afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. E eu acho que o senhor deveria rever isso, porque é muito grave o que o senhor acabou de afirmar. Em relação, finalmente, ao debate sobre a lei é necessária ou não, o senhor fala em ditaduras, o senhor fala em maiores escândalos. Eu acho que, sinceramente, olhando para o senhor, eu acho que o senhor acredita no que diz. O que, a meu ver, é mais grave. Porque o senhor, realmente, parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. O nosso governo foi eleito pela população. O nosso governo mantém relações diplomáticas amplas com todos os países do planeta, faz diplomacia defendendo o Brasil. Não há esse alinhamento. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, de joia, de coroa de joia.